Então é isso? Um novo arco de One Piece dublado já está confirmado? Nessa semana, ocorreu o tão esperado anúncio dos novos episódios de One Piece na Netflix. Esse foi, sem dúvidas, um dos anúncios mais esperados pelos fãs, até porque One Piece é um dos maiores sucessos da plataforma. Porém, muita gente, muita gente mesmo, inclusive eu, não gostou da quantidade de episódios que foram anunciados. Basicamente, o próximo lançamento, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, só irá lançar 23 episódios. E isso é bem triste, até porque já foi confirmado que até mesmo a dublagem do arco de Marineford já foi feita, ou seja, só está esperando a liberação da Netflix para serem lançados esses novos episódios. E é exatamente por causa disso que tanta gente assim não gostou da quantidade de episódios que irão chegar nesse novo lançamento. Pois ao invés de lançar vários arcos de uma vez só, eles só irão lançar um. E nessa semana, tivemos outra grande surpresa enviada pelo Glauco Marques, o diretor da dublagem de One Piece aqui no Brasil. Ele sempre costuma soltar muitas dicas sobre como está o andamento dos novos episódios de One Piece dublado. Foi até através dele que o público descobriu que o arco de Marineford já estava sendo dublado. E dessa vez, ele lançou outra preciosa dica sobre um novo arco de One Piece dublado que está sendo feito. E o melhor de tudo isso é que esse é um dos arcos mais esperados pelos fãs de One Piece. Se você quer entender tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Porém, claro, você sabe o que é melhor do que todos os episódios de One Piece? É o seu like. Já explode o botão do like para ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve. A maioria dos que estão assistindo esse vídeo não estão inscritos aqui no canal. Então já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, sem muita enrolação, você já conhece o Glauco Marques. Como eu disse no início do vídeo, ele é o principal responsável pela dublagem de One Piece aqui no Brasil. Justamente por isso, ele é o diretor da dublagem. Ele sempre costumava soltar muitas dicas sobre como está a situação atual da dublagem. E nessa semana, ele soltou a seguinte dica. Abre aspas. Gostava muito da música da Angélica na TV Globinho. Um tritão e meio tritão. Dois tritões e meio tritão. Três tritões e meio tritão. E é claro que eu nem preciso explicar o que significa essa referência do Glauco, não é mesmo? Obviamente, ele está nos dizendo que o arco dos homens peixes já está sendo feito. E isso faz total sentido, até porque o arco de Marineford já está praticamente pronto. E após ele, se inicia a saga dos homens peixes. Esse é um arco muito interessante, pois ele dá início à jornada do Luffy após o time skip. Muitas pessoas até dizem que One Piece só fica bom mesmo a partir dessa saga. Pois o Luffy começa a se tornar um verdadeiro monstro em questão de poder. É realmente muito bom saber que por mais que os novos episódios de One Piece estejam sendo lançados bem devagar. Ainda assim, novos arcos já estão sendo feitos. Se eles continuarem nessa velocidade, logo logo a dublagem completa de One Piece estará pronta. Eu mal posso esperar para ver esses novos arcos sendo lançados pela Netflix. Realmente, vai ser muito bom ter um anime como One Piece sendo completamente dublado aqui no Brasil. Mas agora eu quero saber de você o que achou dessa nova dica lançada pelo Glauco. Realmente, eu estou muito ansioso para esses novos episódios. Mas e você? Está ansioso para os novos arcos? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ver esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.